Fala galera, Cineplus na área, dessa vez pra falar sobre o trailer de A Casa do Dragão, House of the Dragon, tá? A série prelúdio de Game of Thrones que tá vindo por aí no HBO Max, tá? Só que se a gente falar sobre esse trailer, já sabe, deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Então, já digo logo que o trailer você vai achar na descrição do vídeo, tá? E que junto com o trailer foi revelada a data de estreia, olha que maravilha. É a parte mais importante dessa história. E é isso aí, dia 21 de agosto, tá? A série vai estar estreando, só não sabemos se vai ser em pílula ou completa. Como eu tenho visto no HBO Max, vai ser em pílula, tá? Possivelmente. Só que eles estão meio confusos de chegar, porque eu tô vendo série que eles botam três episódios, dois, três, depois botam dois, aí você vê dez episódios em três semanas. Tudo bem, eu não vou reclamar, né? É pior do que você ver um por semana, mas quando a série estrear a gente vai saber, tá? Então vamos lá. Você sabe que vai contar a história da casa Targaryen, 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Isso aí. Você vai ter lá as famílias, as casas, os Targaryen, é claro, os Baratheon, os Stark, eu não sei se aparece os Stark no trailer. Se não aparece, é que não tá identificado. Aparece os Valerians ali, tem mais casas ali, tá? A gente tem que saber também que muita coisa você vai saber só quando assistir, tá? Você vai ver só quando assistir, tá? Então o que te mostra é o rei Viserys, né? O Targaryen. E que dá um entender ali que ele vai deixar o trono para a filha e Nego não vai querer se curvar. Não vai querer uma mulher no trono de ferro. Você tá falando sério? Aí já vai rolar uma treta. Um rumor que eu vi diz que a série vai ter pelo menos 17 dragões. Olha isso. Porra. Se eu queria mais... Eu nunca tinha três. Tinha três no Game of Thrones. Deu trabalho. Pô, você imagina a série agora com pelo menos 17, né? O meu zoom ali tá no trailer. Cara, é. Pode ser até dois, porque na última ceninha do trailer aparece e a gente não sabe se é o mesmo, né? Tem isso. Tem um ou outro rosto conhecido ali, entendeu? Eu agora não vou lembrar o nome de ninguém. A gente vai se familiarizar com ele na série. Vai vir... Deve vir mais um trailer com certeza, porque em agosto, né? Agosto tá chegando aí daqui a pouco, mas a gente tem uns mesezinhos aí até chegar lá. A gente tá em maio agora, tá? A trilha sonora do trailer não tem como você dar aquela... Não dá aquela balançada, porque... É, a trilha sonora de Game of Thrones. Tá ali todinha. Tá muito bonito. Ah, cara... A ambientação do trailer a gente não tem que falar, né, Xharaf? Ali, você tá vendo o Game of Thrones ali e acabou. Você vai ver uma outra história naquele universo, tá? Agora, eu estou ansioso, eu quero ver mais dragões. Eu quero ver a merda que vai dar quando eu quiser botar a mulher no Tron de Ferro, tá? Como dizem, é Game of Thrones, vai ter sexo, vai ter violência, vai ter sangue. Tudo que Game of Thrones tem. Acho que era bom a gente já dar aquela máxima aqui, olha, não se apegue a ninguém. É, né? Provavelmente... Tudo que eu tenho pra dizer pra vocês. Até porque o R. R. Martin também tá escrevendo a SEGA, né? Ele é um dos roteiristas da SEGA, então você... Olha, se o cara nos livros fez isso, imagina no prelúdio, na SEGA spin-off, né? Então, eu curti pra caramba, tá aqui na descrição. Chega aqui, o que você achou? Então, eu tô nesse frisson aí, né? Porque eu acompanhei Game of Thrones, né? É a famosa série que a série é maravilhosa e o final é a minha boca, né? É, porque não é aquilo que poderia ser o que estava nos livros, né? Muita gente achou bom, muita gente não gostou e tudo mais, tá? Como essa é um prelúdio, né? A gente fica naquela de esperança de... Poxa, será que agora eu vou amarrar bem? Porque a gente ficou naquela de... Grava o nome das casas, né? E tudo mais. Poxa, um contra o outro, como é que estão aquelas intrigas, né? Porque é baseado em cima disso. Só que agora a gente sabe, né? Que os Targaryen comandam a coisa, né? E aquela coisa de o primeiro do seu nome, não sei quem, né? Muita coisa ali vai ser citada, né? Aquela galera que é enciclopédia, que assistiu, leu e tudo mais, vai pegar todas as referências. Cara, já acharam, sabe até o quê? Referência no colar da menina dragão ali, né? Já acharam... Olha o símbolo da casa tal, o símbolo da casa... Já acharam até isso, tá? Olha, eu sou fã, mas posso dizer que nem tanto até, né? É, gosto da série, eu gosto ao ponto de acompanhar, né? Agora, discutir em pé de igualdade quem leu e... Aí já não dá mais pra mim, tá? Nem pra mim. Mas eu vou acompanhar, né? Casa do Dragão lá, direitinho, bonitinho. Se for em pílula de dois em três, não interessa. Mas tá chegando, né, Xará? A data tá aí, tudo bonitinho, né? Dia 21 de agosto, entendeu? Mais uma sériezinha pra gente se emocionar, acompanhar, né? Lembra tudo que eu falei? Ficar com raiva. Ficar com raiva, né? Tem a raiva do escritor, é muito legal você ter raiva do vilão, raiva do... A gente vira voltas que dá, tá? Quando é raiva do escritor, então, pô... Puxa vida aí, que o pessoal fica a pau da vida, né? Pelo menos essa não tem que eu saiba, eu acho que não tem o livro físico, né? Não, não tem, não, não. As caras estão escrevendo aí, baseado nas lendas, com também base no livro também que deu origem ao Game of Thrones, a série, tá? Mas tá aí, não viu o teaserzinho? Que já é basicamente um trailer, né, Xará? É, um trailer. Tá aqui na descrição. Quando sai outro, a gente traz aqui pra vocês, tá? E à medida que for surgindo mais novidades, vai estar direto lá no site do Cinefus. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês. Sempre. Tá? Que assista a gente aqui até o final. Você que não vê a hora de começar aí, né? Você ficou órfão de Game of Thrones, né? Doido pra esperar o começo de House of the Dragon. Cara, a gente também tá nessa. Beleza? E se você gosta de todo esse universo, gostou do videozinho do Cinefus, quer compartilhar nas nossas redes sociais? Pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, Lachonar. Até a próxima. Quem é agora? Casa do Dragão. Casa do Dragão. A Casa dos Dragão. Eu não sei o nome de ninguém do elenco. Tá, vamos lá. A gente vê o Maxi 21 de agosto. É, vai ser uma coisa em cima da outra. Vamos lá. Após férias. Vamos lá. Vamos. A gente também tá nessa. Beleza? É, tamo aí. Gostou do video, compartilha? É, é, é. A gente também tá nessa. Porra. É, eu... Emocionado. Beleza? É isso, Lachonar. Fica mais por aqui, ó. Até a próxima. Eu esqueci como é que acaba o video. Deu querendo o Rita. Tchau, tchau. 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 Obrigado.